E se ela vou viajar, fique com a solidão Eu pedi pra emoção, pra ela em casa ficar Ela não quis me escutar, não pensou voltar atrás Foi levando a minha paz, saudade diga o presente Quando volta novamente, talvez não encontre mais Chico Dias, que é fiel, que está aniversalhando E hoje é noite, eu tô cantando das terras de São Miguel Vou descer pra coronel, pra mim se enganar viagem Saudade diga o presente, quando volta novamente Ela com voz estridente, me disse eu vou me afastar Pedir pra ela ficar, ela ficou sorridente Diz, eu vou ali somente, visitar todos meus pais Depois foi, foi pra Goiás Saudade diga o presente, quando volta novamente E talvez não encontre mais Sessenta anos de idade, Chico hoje está completando E eu com ele, comemorando, muita felicidade Vim pra sua cidade, as alegrias do mar Vim pra sua cidade, as alegrias do mar Saudade diga o presente Quando volta novamente, talvez nem desista Saudade diga pra ela E aí, que ainda estou lhe esperando Mas o vento está passando E essa dor deixa o sequela Aí nossa cama gela Eu vou ficar sem ter paz Meus momentos atuais Saudade diga o presente E quando volta novamente, talvez nem me condenar Salles, bebendo a cerveja Salles, bebendo a cerveja Na fã, papá, pego na mesa Acabe a minha tristeza Numa noite, certa vez O meu coração deseja Talvez meu povo estais Salles, jamais Vamos agora cantar o grafão de Xavier Que pediu faz tempo Para oferecer a louca